Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar do queridíssimo Gentleman Cologne de Givenchy. Este é um flanque de um clássico da Givenchy. Algumas pessoas pronunciam Givenchy do Gentleman, que é um perfume de linha masculina que muitas pessoas gostam. Eu particularmente não gosto, eu acho uma proposta para mim muito amadeirado, muito especiado, então nunca me chamou a atenção. Mas o Cologne, assim quando foi lançado, ele teve uma boa aceitação, pelo menos aqui no Brasil. Ele foi um dos perfumes muito hypados no ano do seu lançamento. As pessoas comentavam, falavam que ele era um perfume muito bom. E eu experimentei ele em algumas lojas e gostei muito. E eu coloquei ele imediatamente aí na minha listinha de desejos. Esse é um perfume interessante, que para mim ele tem uma relação de amor e ódio, de gostar e desgostar, que depois eu vou comentar com vocês. Então ele é um perfume que foi lançado em 2019. Ele é uma criação de Nathalie Lorson e Olivier Crespi. Sobre as notas, no topo a gente tem Bergamota, Limão Verdadeiro, Petit Grain, no coração a gente tem Iris, Vetiver e Alecrim, e no fundo, Ambruxan e Almiscar. Então ele é um Cologne, né? O Cologne é uma estrutura olfativa, é um tipo de construção de perfume. Ele não é uma colônia, como a gente está acostumada, em termos de nível de... na gradação de concentração, né? Ele é um eau de toalete. Vamos falar da apresentação dele. É uma das apresentações mais lindas, mais chiques. Foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção. Então é um frasco muito minimalista. Eu acho muito bonito, né? Esse vidro e branco e preto, né? Essa faixa é muito simples. A tipografia é muito bonita. Aqui embaixo, esse vidro duplo, eu acho que deixa o frasco muito elegante. Ele me lembra alguma coisa de um vidro de água, de água mineral. Bem simples, mas bem moderno, bem chique. Aqui a gente tem um monograma da Casa de Venge. Ele tem um bom borrifador. Esse aqui é um perfume de 50 ml. A única coisa que eu não gostei, não sei por que, essa faixinha branca, ela mancha fácil. Então, quando vocês forem guardar o perfume para viajar, eu recomendo que vocês embalem ele em algum plástico, alguma coisa assim. Mas fora isso, um frasco muito bonito. A caixa é maravilhosa. Simplíssima, né? Branco e preto. Muito sofisticado. Aqui a gente tem uma fita um pouco mais brilhante aqui, né? Aqui o papel fosco e aqui um pouquinho de brilho nessa fita. Bem discreto, mas muito bonito. E dentro, um cartucho preto. Então, esse jogo entre preto e branco, né? Que é muito básico, muito chique, muito elegante. Então, como eu disse para vocês, eu passava nas lojas, gostava, experimentava. Eu experimentei esse perfume muitas vezes, achava ele maravilhoso, um perfume muito bom. E uma vez estava em férias, passei em uma loja que eu costumo comprar perfumes. E nessa loja, toda vez que você compra um perfume, você vai ganhando alguns cupons de desconto, né? Do valor. Uma porcentagem do valor fica ali de bônus para umas próximas compras. E esse perfume estava barato. Ele estava nem 200 reais. Com esses pontos que eu tinha nessa loja, eu paguei 150 reais nesse perfume. Então, nem eu mesmo acreditei. Mas aí vem a questão. Quando eu cheguei em casa, quando eu comecei a usar, eu tive uma, entre aspas, decepção. Esse perfume, para mim, ele simplesmente desaparecia na minha pele. Como se eu não estivesse usando nada. Eu acabava de borrifar e não sentia nada. Uma sensação muito estranha. E aí eu falo da minha percepção. Eu não estou dizendo que o perfume é ruim, que ele não tem qualidade. Mas o quanto que o nosso olfato, às vezes, pode nos enganar ou pode nos trair, né? E eu fiquei meio encucado com isso. Mas, como eu tinha pago muito pouco por esse perfume, eu deixei ele um pouco de lado. Eu usava ele, às vezes, como um pós-banho. E o quão interessante é isso. Uma vez eu viajei. Uma viagem, assim, né? De fim de semana, de lazer. Eu levei ele para ser um perfume deciso, assim, de pós-banho, sem muita preocupação com isso. Eu tomei banho, emburrifei ele. Uma amiga me disse, nossa, que perfume bom, que cheiro maravilhoso. Então, eu percebi que era alguma coisa com o meu olfato mesmo, né? Então, eu estou dando aí uma segunda chance, usando ele, né? Para ver se eu me redescubro com esse perfume. E é interessante, porque, às vezes, na loja, a gente, mesmo indo várias vezes, sempre experimentando, né? A gente dá uma borrifada, duas borrifadas, né? É uma borrifada ali, geralmente, no pulso, no braço. Mas, não é a mesma coisa da gente chegar em casa e borrifar pelo corpo todo, pela roupa. É outra perspectiva mesmo. Então, sobre esse perfume, ele é um perfume muito chique, muito sofisticado, muito elegante e muito discreto. Eu acho que ele teve uma grande aceitação no Brasil, porque é um perfume que ele é voltado por um clima muito quente, por dias de calor muito intenso. Ele é uma boa pegada, em que a gente quer ter um perfume chique, elegante, que a gente aguente usar, né? Ele é um amadeirado, aromático, né? Então, como que a gente usa um amadeirado no calor muito grande? Esse perfume, a gente consegue fazer isso. E a composição das notas é tudo muito equilibrado, é tudo muito discreto, nada se sobressai demais, né? Uma saída levemente cítrica. A íris aqui é muito sutil, ele não é um perfume polvoroso. O vetiver também, ele está bem diluído também, uma sensação bem discreta. O alecrim também vai dar um toque aromático bem discreto, não é forte. E a gente tem aí o ambroxan, que vai dar uma sensação de limpeza, de banho tomado, de se estar limpo, de se estar ansiado. Mas também não é um ambroxan forte, como a gente tem, por exemplo, no Sauvage da Dior. E o almíscar, que vai dar esse leve toque de pele, esse conforto aí. Então, ele é um perfume muito versátil. Eu acho que ele tem uma perspectiva um pouco mais masculina do que feminina, mas aí, né, as pessoas usem do jeito que gostarem, como gostarem, né? E é um perfume que eu acho muito versátil. A gente pode usar em situações informais, mas para as pessoas, né, que trabalham, às vezes, de terra, no gravata, no escritório, ou tem algum evento social, um casamento, um batizado, em dias muito, muito quentes e quer usar um perfume e tem medo de arriscar. Esse é um excelente perfume, muito coringa para esse tipo de situação. Então, vale aí, sempre, né, perfume, a gente experimentar, experimentar, experimentar e ver como ele reage na nossa pele. Então, hoje nós falamos, né, do Gentleman Cologne, de Givenchy. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê num próximo encontro. Tchau. Tchau.